Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, obrigado por estarem aqui agora assistindo o fecho do nosso quarto congresso do Confis, um evento bem sucedido, com muita participação, quase 1.200 inscritos, com 80 fundações de apoio, enfim, muitas mesas, 22 mesas, muitos convidados importantes, muitos debates, enfim, tudo aquilo que a gente espera de um congresso como sempre foram os congressos do Confis. Nessa sessão, agora que precede o encerramento, eu vou convidar o professor Antônio Fernando, que é o vice-presidente, que está aqui ao lado com a nossa secretária-geral Solange, para ele fazer a apresentação dos prêmios de boas práticas das fundações que se inscreveram. Portanto, peço então que o professor Antônio Fernando conduz agora a entrega dos prêmios para os vencedores. Boa tarde a todos, obrigado professor Peregrino. Nós vamos então agora passar a fase da divulgação daquelas pessoas que tiveram, que foram premiadas através do nosso prêmio de boas práticas. Eu vou colocar aqui na tela o parecer, para que a gente possa ir acompanhando junto com... Então, concorreram ao prêmio 12 projetos de enlevo que destacaram aspectos merecedores de grande interesse para atendimento às boas práticas realizadas pelas fundações participantes. Entretanto, a comissão aqui notou que os trabalhos que se ativeram com mais fidelidade à temática e às comunidades estabelecidas no regulamento, obtiveram pontuações mais elevadas no ponto geral. Assim, a comissão apresenta os vencedores da terceira edição do prêmio das boas práticas de gestão das fundações de apoio, atividade integrante do quarto congresso do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa de Científico e Tecnológica com o FINS. Então, eu queria dizer que estiveram conosco nesse prêmio A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, FADESP, através do seu diretor, que foi o coordenador da comissão lá, o professor Roberto Ferraz Barreto, e a Fundação de Apoio aos Serviços Técnicos, Ensino e Fomento à Pesquisa, FASTEP, através do seu diretor, que foi o coordenador da equipe, na FASTEF, do professor José de Paula Barros López. Então, juntamente com a FAPEX, esse grupo fez a avaliação dos trabalhos recebidos, sobre os quais a gente gostaria de agradecer bastante, foram trabalhos superinteressantes, mas, infelizmente, a gente só tinha cinco lugares que seriam aqueles que foram dentro do regulamento, que seriam aqueles que receberiam os cinco primeiros lugares. Mas eu acho que todos estão parabéns. Então, no quinto lugar, nós vamos ter, então, o projeto Portfólio de Projetos de Extensão e Finders, Ferramentas para a Divulgação e Captação de Recursos, da Fundação Delfim Mendes Silveira, FDMS, do Rio Grande do Sul. Parabéns! Delfim Mendes Silveira. Muito bom trabalho. Em quarto lugar, o projeto Programa de Privacidade Fiotec, Atrás de Cada Dado, Uma Pessoa, que é a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Saúde, a Fiotec, do Rio de Janeiro. Parabéns à Fundação Fiotec por esse trabalho. Excelente. No terceiro lugar, nós tivemos o projeto LGPD, Implementação e Governança, Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina, FESC. Santa Catarina. Parabéns, FESC. Muito bom trabalho. Em segundo lugar, o projeto Educação à Distância, Boas Práticas na Fundação Sousa Andrade. Fundação Sousa Andrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão. F. Sadu Maranhão. Parabéns à Fundação Sousa Andrade. Excelente, viu? E, no primeiro lugar, nós tivemos, então, o projeto Implantação do Núcleo de Conhecimento, o MUCOM, da Fundação Euclides da Cunha, a FEC, no Rio de Janeiro. Parabéns à Fundação FEC, viu? E a gente espera, é claro que todos os 12 trabalhos de 11 fundações, porque nós tivemos fundações que mandaram dois trabalhos, foram muito importantes, todos eles com a qualidade muito elevada, mas, como a gente disse no início, o prêmio, ele seguiu um regulamento, né? E aí, esse regulamento, ele premiava aqueles que tiveram as notas da comissão, que foram três fundações que fizeram essa avaliação, que tiveram as maiores notas das fundações, tá? Então, aqui o nosso relatório, que eu já estou encaminhando para a Secretaria do Confis, para a Solange, nesse Solange, e a gente vai providenciar, então, os certificados de menção honrosa, que vai ser encaminhado para eles. Não é isso, Solange? Vai ser encaminhado via e-mail, né? Para as cinco fundações vencedoras. Obrigado, professor Peregrino, foi uma honra participar desse prêmio. Muito bom, excelente. Várias fundações. Muito obrigado, professor Antônio Fernando, pela sua condução, pelo seu esforço. Realmente, você se destaca também nisso, de conduzir e coordenar uma premiação, uma escolha das boas práticas, nesse caso. Eu acho que a gente está chegando ao final, né? Do nosso evento, né? Eu acho que já passamos até da hora, é hora de pegar o voo de volta para casa. Eu queria abraçar cada um. Saudades daquele tempo que a gente fazia, aqueles encontros presenciais em Brasília, na Finatec, e aquela saída deixava a gente com o coração meio apertado. Mas é um pouco o que eu sinto agora, porque foram três dias de intenso trabalho. A gente sentiu como as fundações cresceram. Não é nada, não é nada. Sete bilhões e meio de reais que nós colocamos dentro das universidades. É uma grande cifra. São 93 fundações. Tudo isso nos enche de orgulho desse trabalho coletivo que nós estamos fazendo. Quero agradecer à nossa diretoria, a cada um deles, a cada um dos diretores. Alguns não puderam mais sair, porque já pegaram o avião e não estaram aqui. Mas, na pessoa do Antônio, eu cumprimento a todos e a nossa querida secretária Solange, sem a qual a gente não faria nada disso. Porque Solange realmente se destaca como exímia organizadora da bagunça que a gente cria. Nós, como dirigentes, criamos muita bagunça. E ela organiza tudo. E é o nosso pessoal de apoio aqui da nossa plataforma, ao Cristiano, ao Lucas, ao Logan, a todos que nos ajudaram. E me despeço com vocês com um grande abraço virtual e um Feliz Natal para todos. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Foi maravilhoso, viu? Obrigado, Solange, Logan, Lucas, Cristiano. Até breve. Eu sou peregrino. Um ídolo. Parabéns, viu? Obrigado, Antônio. Estamos aí. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. 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 Obrigado.